Oi, eu sou Patrícia Machado, pesquisadora e professora de cinema da PUC e vim aqui durante a quarentena para indicar três filmes disponíveis na Tamanduá, a plataforma de streaming do Curta. São três documentários que retomam imagens pré-existentes, imagens de arquivo para constituir narrativas que elaboram memórias e elaboram a própria história. O primeiro filme é Espero a Tua Revolta, de Elisa Capay, filme que retoma imagens dos secundaristas de São Paulo durante as ocupações de 2015 e trazendo perspectivas diferentes de grupos que participaram do movimento. Chama muito a atenção no filme, não só a força e o desejo de transformação desses jovens, assim como a violência policial contra eles. Olha que absurdo eu ter que pensar se eu vou comer ou se eu vou morar. Não posso ter os dois? A culpa é existir! A culpa é existir! O segundo filme é Jango, de Silvio Tendler, um filme de 1984, realizado no período de redemocratização, depois de uma longa ditadura militar. E é interessante porque a proposta de Jango é trazer imagens de momentos históricos fundamentais, né? A gente tem o comício de Getúlio Vargas, o comício da Central do Brasil, o cortejo fúnebre de Edson Luiz. E a história de Jango vai sendo contada através dessas imagens, mas não a partir da perspectiva da história oficial até então, que é a história dos militares. O terceiro filme é Rocha que Voa, de Eric Rocha, um filme que Eric faz sobre o pai, o cineasta Glauber Rocha, e na verdade ele presta uma grande homenagem não só à Glauber, mas ao cinema latino-americano. E faz uma espécie de filme experimental, onde ele sobrepõe essas imagens da memória, imagens da história, e é um filme muito bonito acima de tudo. E aí